Esta semana, Vítor Mingats, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, Sugerne Rainbow. Uma campanha que mostra como é fundamental haver um alinhamento entre todas as partes para alcançar um resultado em total sintonia. Escolhi este filme porque é um bom exemplo de quanto as pessoas que estão envolvidas na execução do filme têm que estar completamente sincronizadas sobre aquilo que está a ser feito. O cliente tem que perceber aquilo que está a ser feito. O realizador tem que saber o que está a fazer, o editor tem que perceber aquilo que está a ser feito, o músico tem que perceber aquilo que está a ser feito e o sound designer tem que perceber aquilo que está a ser feito. Se alguma destas peças não perceber o que está a ser feito, o resultado nunca poderia ser este. A sincronização com a métrica musical é perfeita, o sound designer afinou os sons à música, o lector está fazendo uma ligeira modulação da voz para aparecer e cantar, percebe aquilo que está a ser feito, o editor entende perfeitamente aquilo que está a ser feito, o realizador sabe o que está a fazer e o cliente não pode, na campanha destas, pedir referências para perceber qual vai ser o resultado final. Não há referências sobre isto. Tem que entender que o resultado final vai ser muito bom. Então, deixo este filme que, para mim, é uma extraordinária inspiração. Seguimos nas redes sociais e voltamos para a semana com os insights relevantes sobre o mundo da comunicação e do marketing. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.